Precisa fazer muita coisa pra poder... É bom outro montinho esse, viu? Porque ele limpa a mesa. E olha aí, tá a mão inicial dos jogadores. Nós temos a FPV na parte superior do seu monitor e o Dark Cloud na parte de baixo. Muligou só. Uau! E olha só, é explicável. É explicável. Porque, aguardando um pouquinho que eles vão... Tem as duas telas, a gente vai ver no jogo de cada um. Vai aparecer pra vocês aí... Já apareceu. Tá aí, já passou. Ele vai intercalando. Não dá pra ver simultaneamente, mas ele vai intercalando. Por que manter o caçador profissional e executar? Amigo, luxo... Olha aí, pronto. Não. É a melhor forma do universo de você lidar com o arauto do caos. A mão do Demolote tá absurda. Tem tudo o que um Demolote pode querer. O que ele não sabe é que do outro lado tem o executar e um... Tá aí o tema do caos, entrou seco, 3-3 mesmo. É bom, é bom, porque ele precisa ir removendo. É, presença no campo é importante. Principalmente pra remover a armadura. E como não veio o ovo nerubiano nem nada assim muito útil, já começa a marcar um pouquinho de presença. A última coisa que o FPV quer é esse guerreiro com armadura. É, cara, ele tem a escudada, ele tem o executar, ele tem o caçador profissional. Vai ser muito difícil o bruxo... Nessa partida ele precisa chegar bem no turno do balancinho. Nosso amigo, bom e velho, o balanceado do Torcabum. Duas escudada é muita resposta, né, pô? É muita resposta. Muita. Ainda tem o Capataz ali, mais o machado. O caçador, executar. Ele vai fazer, ele vai fazer. Ele vai fazer porque ele sabe que ele consegue entrar com... Ah não, mas... É, ele tem a coin. Quer ver? Malganis. Olha o Malganis ali no quarto turno. Coin, o caçador profissional. Cara, isso é um... Isso é um time walk em cima do Demolock. Sim, um absurdo. Tirou a winning condition. Tirou a coisa que faz o Demolock ganhar. Cinco de dano. Dois de dano. Malganis volta, Malganis de volta. É uma boa carta. Não vai sobreviver, mas... Se ficasse vivo um turno, Marduk, aquilo lá vai crescendo. É. Uma facilidade absurda. Eu acho que vale a pena ele fazer a arma, bater com a arma, colocar a ferreira e trocar com... Tomar cuidado pra bater antes, né? Pra não perder a armadura, caso vá fazer a play dessa forma. É isso mesmo que ele fez. Já dá pra ver que ela vai entrar no campo e trocar com o Akaya. Lembrando que ele ainda tem mais uma ruína do Caos no deck. Então, o Malganis ainda pode voltar lá das cinzas do Marduk pra... Não, mas já tá quase no turno do Kabum. Agora ele já consegue descer uma quantidade... Ele consegue fazer rastejante com... Apesar de que... Eu acho que... Como é... Como é... Ele pode fazer o Emissário do Caos com o Sargento Abus e Viardos. Ele cria uma presença de mesa relativamente chatinha de lidar, porra. Ele vai ter um 3-2, 1-2-4 e 1-2-3 pra ele ter que resolver. E tudo que ele quer agora é que ele gasta um pouquinho de recurso pra não ter como lidar com o Kabum. Nossa, é verdade. O Dark Claw já usou vários recursos, cara. Se ele usar duas escudadas no próximo turno... Ah, não, não. Não tem mais nada. Não tem mais nada. Ele vai precisar comprar os Acólitos. Comprar a Magia de Escudo, que compra a carta também. Vamos ver se é essa. Ele já passou a mão nos dois custos do mundo. Ele tá pensando em dar o tepe. Eu acho que foi um pouco crítico. Opa, opa. Foi recompensado. Foi recompensado. Ele pode fazer rastejante. O Merubiano, rastejante. Duas criaturas super fortes, porque são muito resilientes. Você precisa matar ela e ainda matar as criaturas que... Ainda serão colocadas em jogo. Ainda acho que a outra jogada era melhor por um simples motivo. Você tá pensando em fazer alguma coisa no próximo turno, ou seja, Kabum? Não. Então se você não tá pensando em dar o Argus no que você ia comprar, eu acho que... Eu ainda teria... Mas assim, óbvio que isso tudo vai mudar. Kabum, Kabum. Kabum, Kabum. Vai ser a famosa guerra dos Bombermans. Pelo menos ele tira valor agora do Sargento, inclusive, futuramente, pra fazer uma troca melhor. Talvez o Sargento, mais pra frente, recupere um pouco desse... Mais um life-tepe ali. Ele vai dar o Argus. Então agora ele, com certeza... Ele vai encher a mesa. Ele vai encher a mesa, não? E ele tá dando... Ok, boa. Protegeu os três. Bem jogado. Vai limpar a mesa logo. Justo. Agora, a escudada... Pode ficar atrás na mesa. Nossa, é muita resposta. Executaram nesse momento é fraquíssimo. O Kabum não é ruim, não. O Kabum já joga essa mesa. Sim, o Kabum, as Bambias limpam tudo aí, cara. A Bambia limpa tudo. Assim, ele vai tomar o poder esmagador. Poder esmagador no 3 barra 2, limpa o Kabum. Não, ele pode fazer no Ovo. Vai a 5 de ataque, mas Sargento Abusivo 7. Verdade. Esqueci o Sargento Abusivo. Ele é... Nossa, é muito dado. Ele tá dando muito... Esse cara, ele tá usando o poder de jogar todos os turnos, mano. Vamos ver se ele vai enxergar, né? Que ele pode usar no Ovo. Ele tá jogando de uma forma muito agressiva. Poder esmagador, ele não vê a jogada, beleza. Ele ainda tem o Lobinho ali, cara. Pra... Eu acho que ele vai descer. Ele vai descer o Lobo. Ué. Resolveu fazer a troca ali diferente. Vai descer os emissários pra tancar a bomba? Ele vai e vence. Mas por quê? Não tô entendendo. Ah, ele não vai dar o Sargento Abusivo. Ok. Ele fez isso pra não dar o Sargento Abusivo e colocar... Ah, legal. Tem bastante criatura na mesa agora também. Ah, não sei. Não sei. Ele vai dar o Sargento Abusivo em nada agora? Não, não faz sentido ele fazer isso. Ah, ele foi... O mais sentido é ele jogar o Lobinho. Mas o Lobo você quer usar pra... Eu acho que ele... Eu acho que ele deu uma emboladinha ali. Eu acho que ele... Eu acho que ele se enrolou um pouco em tudo. Ele se enrolou porque devolveu mesmo. Ele tá cuidado ali, né? Poderia ter funcionado um pouco melhor. Se eu não me engano. Rapaz, e essa bomba pode dar uma trollada forte. Primeira escudada é no 4-4. Segunda escudada é no 3-2, talvez. Se a bombinha não acertar. Ah, não achei. Foi muito... Ajudou ali o FPV colocando mais uma criatura em jogo. Não tem o Redemoinho. O Harrison Jones desce seco 5-4. Morre com muita facilidade ali pra uma criatura... Chegou a nível de ser trocado. Provavelmente não, cara. A vida já tá caindo. Ah, não. Ele pode trocar. Mais um poder do herói. Ele não tá querendo dar cabum. Ele tá jogando em volta da briga. Eu acho justo. Ele vai colocar entre os dois 1-1 ali e trocar provavelmente o 5-4. Esse lobinho agora... Ele tem que tirar um susto. Ele sacrifica os dois 1-1 ali. Ah, ele vai sacrificar um só. Ah, só. Assim... Tá começando a dar valor pro Redemoinho. Tá. Mas também... Mas ele tá batendo muito. Mas ele tá batendo muito. 19... Beleza. Pé cara pra briga. Excelente. Pé cara pra briga. Engraçado que se o cabum tivesse entrado ali, Marduk, ele ia ter ficado com uma presença em campo. Não sei, cara. Uma criatura grandona seria muito, muito forte. Mas agora no turno do Darkclaw a gente vê que ele equipou a mordida da morte. E ele ainda não consegue usar o Redemoinho da mordida. Mas ó, tem mais uma escudada ali com 2 de dano pra tirar o lobinho no meio que tá aumentando o dano do ovo nerubiano e da aranha. Ah, por que tirar o lobo 2 de ataque e tinha 1 com 3? Somando um bônus dos lobos. São, somando um bônus. E somando a possibilidade do ovo virar uma criatura 4-4. Pior ainda. Hum, ele tem... Olha... Tô falando uma aqui, mano. Muito dano, cara. Vamos ver. É o cabum é ruim porque ele perde uma das bombas se ele jogar agora. Sim. Tem um... Esse é um momento crítico que é assim. O Darkclaw precisa ficar em mente. E ele precisa colocar realmente mais coisa no campo? Se só a briga resolve... Se só a briga resolve, se ele colocar mais coisa, a briga não vai continuar resolvendo? Sem a briga com o que já tinha no campo, resolveria. Verdade. Com pouco grid. Mas assim, como ele tem o cabum na volta, ele pode se dar o luxo. Grid, quando a gente fala, pessoal, é ganancioso. É uma palavra em inglês que é utilizada muito nesses momentos de você colocar mais coisa na mesa do que você precisa. E aí você acaba sendo punido por colocar muita coisa na mesa e você perder a sua mesa inteira. É tipo isso. Eu acho que ele já sabe que a cabum... Ah, ele tem uma rota lodo e tem o executário ali ainda. Ele executa aquele, a rota lodo tanca aquele, aquele, mas ainda tem o poder. É, não, ele segura, ele segura. Dá uma segurada por mais um turno ali. Agora ele já consegue inclusive colocar o cabum inteiro, mas eu não acho que... Rapaz, é a primeira vez que eu vejo alguém molar pra botar um cabum desse jeito no campo. Nossa, demorou muito. Geralmente ele precisa de um cabum, 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 cabum. Se tem mana, se tem mana, se é turno 5 com a vivaz, se é turno 4 com 2, não interessa, é cabum. Agora ele, agora pra você ter ideia, ele vai continuar sendo forçado a usar o poder esmagador. O poder esmagador vai precisar ser utilizado no ovo pra atacar ali, né? Sacrificar 1 barra 1, e aí 2, 1 vai na 1 barra 2, vai 3 na cara. Não sei, deu fumo em tempo, é aí, aí é sucesso. Olha só! Aí é sucesso. Aí é a Silence. Agora é aquele GG, cara. Malabarista, Silence, lógico. Vamos ver aonde que vai bater essa flechinha. O poder esmagador. Será que ele vai fazer? Troca ele? Não sei se vale a pena ele trocar. Não tem nada que mate. Quantos danos você tem ali? 4, 7... Tem letal, Manduque? Ah, ele tem letal. Será que ele... O que é isso? 11, 4, 5, 6, 7... Não, falta 1. Falta 1. Desculpa, desculpa. Quase que eu caí na baita aqui do Nebo. É que se a faquinha tivesse ido o Face, ele teria letal. Agora, você sabe o que é engraçado? Vamos supor que ele não troca esse lacaio. Ah, ele trocou. Ele deu tanto tap, que ele tá 1 de dano pra morrer pro Gromache e Cavatar Estruel. Não tem na mão. É verdade. Não tem na mão. Mas você já pensou? Ele deu muito tap. Ele exagerou no tap. Aí é... Porque eu duvido muito que ele... Não tem o que fazer, cara. Não tem absolutamente nada na onda. Mesmo que ele não... Mesmo assim... Já era. Colocar o R num... Não será? Ele pode. Se ele ficar vivo, é óbvio que ele vai fazer isso, né? Tem 5... 5, 6... É, ele fica vivo ainda. Mas, assim... Tem poder esmagador. Sabe que tem poder esmagador, né? Ele fica... Pra ele, ele fica vivo com mais um turno, né? Não é, Nata? Consegue ver. Mas, com um poder esmagador. São 10 de dano. Que ele precisa, sim. Tem, tem. Com certeza ele tem. Letal. Sim. Muito bem jogado aí. Pelo... Só em face agora. E o FPV. 2 a 0 FPV, cara. Tô mostrando aí. Sem elevar os ânimos, Depô. Sem elevar os ânimos. Já sabemos que 2 a 0... Queremos tudo BR. Tudo BR. 3 a... 3...